Agora é só todo mundo apertar o triângulo quando estiverem prontos e... morou. Aquele momento tava todo mundo pronto, você esqueceu do triângulo. A gente se perdoa que eu sou meio pata nessas coisas. Ah, tranquilo, relaxa. Todo mundo dorme nessas horas. A bonita é a única que vem de Januário, né? Amém. 48, vai hackear tudo. Estava Baidu em tudo. Que delícia, eu sou nível 1. Que maravilha. Ah, mas eu também sou nível 1, aqui no Playstation, entretanto. Ter jogado um pouco no Xbox. É, eu acho que eu devo estar nível, sei lá, 5 no PC. Tô jogando mais no PC. O chat tá pegando fogo, gente. Que bom. Mano, essa camisa do Tyrone. Se a sua equipe não tivesse feito uma perda, então eu não teria que... Bora com seu speedrunner, bora, 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 bora. Tem esse aqui não. Ah, eu preciso comprar minhas coisinhas, senão... Bora, Paloma, para Paloma, aqui, de speedrunner. Ah, eu peguei a arma de uma droga. Eu sou a mais lerda, eu sou aquela que fica pra trás. E eu vou avisar, ah, não sabe. Activando isso, vai levar tanto o seu tempo e energia. Eu desço lá. Gente, que milagre. Primeira vez que eu vejo que não tem conexão estável com o Mastermind. Eu tô vendo conexão estável. O quê? O que? O que? E o que lute? Ah, o que lute é esse? Essa internet. Deve estar tudo aí em cima, né? Para de graça, para de graça. Ai, ai, para de graça, deles. Tô vendo. Bora lá ajudar os amigos lá em cima. Eu sempre deixo pra ver se tem chave aqui embaixo antes, mas não tinha. Eu tô só acompanhando a January, porque... Siga meus bons. Ai, já pegou? Ah, a Paloma é outra speedrunner, só pega as chaves. Ui! Não sei nem para onde eu tenho que ir, mas tudo bem. Caramba, a Paloma já pegou duas chaves. Da encanação não tá, não. Acabei de ir lá. Gente, tá muito escuro. Se você quiser se achar mais fácil, aperta o pad do controle que ele mafumava e as cabecinhas andando. Ah, tem uma chave aqui, ó. Ah, vou pegar. Ah, peguei. Ah, aperta uma armadilha, Denis! Por que você fez isso? Qual o seu problema? Ah, que... Caramba, hein! Solta ela! Solta! Gente, cadê a chave? Não tô nem achando mais. Ah, que demônia! Boa, boa! Ai, gente, sério. Pelo amor de Deus, viu? Achei o negócio por acaso, mas enfim. E eu não tô enxergando a nada. Ele apagou a luz. Eu sou a segredita, gente. Por que eu não devia dizer isso pra eu não ser mais? No menos eu sou a segredita. Pronto, mais 10 segundinhos. Não tem porta fechada pra mim aqui, não. Vamos embora. Boa, boa! Ué, tá faltando uma coisa... Ah, não, tá faltando a minha. Amei, só. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Tá boa aí, cachorro, moça? Não, eu tenho que ir pra onde? O hormônio de cachorro. Boa. Ai, Jesus. Processo. Tô vendo o Denis colocando tudo numa sala já, tô nervoso. Gente, eu sou o louco dos créditos Umbrella, eu não posso ficar sem. Eu sabia, olha só que tá até meu tio jogado aqui. Fui pro lado errado. Fui pro lado não divertido. Não vai não, sai daqui. Não toque em mim não. Januari, Januari, contigo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá aqui? Opa. Tá aqui. Valeu. Te vira, velho, te vira. Ih, eu peguei o cartão de segurança, socorro. Ai, meu Deus do céu. Abre aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra que que eu fiz isso? Que moinho. Vem cá, Amonio, aqui atrás, ó. Já faz isso aqui. Ah, tá. Legal. O que que tem que fazer? Segurar. Segura o X. Geralmente não sou eu. Ah, não sou eu a pessoa que segura o X. Eu fico matando. Tem um cramonhão de um cachorro chato. Foi. Tamo tentando. Não, não foi. Eu pensei que tinha ido, mas que inferno. Aí, foi. Ah, aleluia. Não tem porta tracada comigo aqui, não. Meu Deus, solta ela. Solta ela. Meu Deus, eu tô... Jesus, amado. Amiga, tô cansada. Me ajuda. Obrigado. Que perk foi esse que tu botou que eu voltei com 70% da vida ou esse fui eu? Eu? Você tá falando? É, eu voltei com 70% da vida. Vamos tirar o outro lugar. Não, não, não. Não, não. Aqui, aqui, Monique. Pra cá. Vem aqui, tem outro. Se tu tá na dúvida, tu pode apertar o pad. Aí vai aparecer. É, sim. Mesmo com o pad, eu fico perdida. Ah, relaxa. Normal. Ah, achei, achei. Eu tô vendo o negócio ali. Ah, eu seguro o X. Amarro o X. Solta. Solta. Levanta, levanta. Tá na hora de dormir não, minha filha. Bora, levanta. Ai, meu Deus. Levanta, minha filha. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Tá na hora de dormir não. Tá querendo dormir no meio da partida. Olha só. Vai. Não tem ninguém pra me curar, não, gente? Porque eu tô no prerigo aqui. Eu vou jogar aqui. Tem uma erva aqui no chão. Acabei de jogar. Eu no caute, eu tô sendo. Joga uma erva aqui no chão. Que eu estou procurando. Ali, ó, onde eu tô apontando. Uh, na porta, perto da porta. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. E outro tá aqui dentro. Tá. Eu tô esperando pra achar todo mundo aqui. Vamos lá, Flo, seus dois vizinhos, 60 cachorros. É, tô te falando. Olha lá deles. Sai daqui. Não encosta, não. Não encosta, não. Chuta nele. Chute nele. Pronto. Morreu? Não morreu, vai morrer agora. Não. Meu Deus. Ui, 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 ui. Ai, 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 vai matar. Ai, ai, pera aí que eu tô achando. Eu fui do outro lado. Pronto. Tô chegando aí. Tô chegando no negócio. Pronto. Bora. Uh, me pegou. Eita, ai, começa o trelele aqui. Eu crente de que eu ia sair vivo dessa fase, meu pai. Puta que eu vou me amar, minha bala. Mas eu não tinha que ter que acabar. Ah! Só atirar na câmera. Ai, foi. Ah, foi. Boa. Boa. Não eu. Que tensa, jovem. Que tensa, tá de boa aí. Tenho trauma de jogar com o Dennis lá na capa. Marretão do pereirão. Todo mundo bem cheiroso. Todo mundo bem cheiroso. O que que eu vou fazer agora? Ah, tá. Ah, depois eu preciso de um skit. Que acabou minha munição. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou jogar dois aqui no chão. Pega aqui logo. Opa. Pronto. Vamos, filha. Entra aí, minha querida. Tá esperando o quê? Eu tô apertando a minha mulher, não vai? Acontece. Às vezes eu engato meu pé na porta também. Fica preso lá. Gente, agora eu tava apertando a demônia no Ian. Agora sai correndo. Sai, 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 sai. Tá roubando. Levei. Sai voando. A outra, sai voando. É correndo, é voando. Ué, por que que a gente subiu essa... Ah, não. Ela é em César nesse momento. Tá aqui. É na salinha? Não, aqui fora. Não, aqui fora. Adoro matar cachorro quando eu tô marretando, só. A gente já pega até pobre. pra qualquer coisa eu vou jogar aqui no chão. Não tem ponta trancada aqui pra mim não. Papalha, 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 papalha. Vai fugir! Ixi, tem outro Baidu ali. Esqueci daquele. Meu Deus do céu! Caminho aqui nesse negócio. Luísa Mel! Chama a Luísa Mel. Tá trancado não. Jesus! Brincadeira, brincadeira. Ai, tomei! Não, mata a minha Juna, por favor. Eu nunca joguei com ela. Vocês que lutem, Anjo. Vou quebrar o negócio lá. Ai, eu dando dica pro Mastermind. Ah, falei errado. Jogou errado. Ah, Denis! Não vai não, solta ela. Muito obrigada. O cachorro, você também não, né? Por favor, né? Não vai não. Falavarentíssimo. A desgraça é quebrar o vidro com faca. Não! Olha a bela esquiva da Moni. O que foi? Ai, 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 ai. Gente, tá aqui por favor. Ah, a saída é aqui. Agora é só fugir. Todo mundo dele é só fugir. É, o problema é que ele tá ali, não tirando esse pequeno fato. Já puxei, 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 puxei. Ai, 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 ai. Sai fora, sai, 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 sai. Caiu, caiu, caiu. Caiu, ai, maravilha. Agora é só ativar os Paidu aqui. Ó, boa! Eu também tô sem... Ah não, eu ganhei munição aqui. Espera, deixa eu dar um chute aqui na Paloma. Chute na Paloma. Não, não. Vai tirar até cansar. Não quero, não vou morrer, não vou. Abriu, bora, tio. Boa! Tchau. Boa, time, boa. Ae, muito bom. Já? Vou startar então, gente. Beleza. Já pode startar e o Denis pode carcar o nosso couro agora. Vai nessa, vai ser divertido. Vou pegar um pouco de diferença com aquele no Playstation também. Você tá jogando mais no PC? É, mais no Xbox e um pouquinho no PC. Mas, pra falar a verdade, eu joguei quando a Dio saiu um pouco e dei uma encostada. Eu tive que priorizar o tanto que foi.